De volta com comunidade, pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982 37 80 28, mande pra cá sua mensagem, pode ser texto, pode ser vídeo, você é o pessoal fica dizendo, mandando abraço, beijo, beleza, mas identifique-se, olha, quero mandar um abraço pra fulano de tal, né, bom dia, boa tarde, boa noite pra fulano, manda pra gente aí que a gente mostra no ar pra você aqui, tá certo? Pode conversar com a gente direto aqui que a gente manda pra você, você inclusive pode ser aí o nosso repórter na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, mandando pra cá sua mensagem, tá certo? Participe com a gente, pode também assistir o nosso programa através aí das nossas redes sociais e também do nosso site www.tvalternativa.tv.br E olha, essa semana foi aberta a campanha estadual de doação de leite humano, com o tema doação de leite humano, gotas de amor para o mundo melhor. A campanha tem o objetivo de sensibilizar e informar as mães lactantes sobre o processo de coleta de leite, bem como mobilizar a sociedade para a doação de frascos. A campanha foi lançada pela Secretaria de Estado da Saúde, a SES, e um evento que reuniu técnicos da SES, profissionais de saúde e mães doadoras. As doações estão sendo feitas na maternidade de alta complexidade do Maranhão, o Hospital Juvencio Matos e no HUFMA, ou se preferir, solicitar uma visita domiciliar pelo número, anote aí, 98992-13-6886. Está aí na sua tela para você, 992-13-6886, doação domiciliar. Bacana a campanha, legal. Muitas mães não têm como fazer, como, não têm leite, né? E algumas têm demais, né? Que pode aí doar, que pode, demais não, o suficiente que pode doar para ajudar crianças e mães que não têm o leite materno. E a campanha tem também de mostrar a importância do leite materno, talvez o principal alimento, talvez não, o principal alimento da criança até os seis meses de idade. Olha, o coordenador da bancada maranhense da Câmara, o deputado federal, Cléber Verde, do Republicanos, informou que a bancada maranhense vai buscar recursos para melhorar o atendimento do INSS, que tem os detalhes, é o repórter Nildo Costa. Fala, Nildo. A medida provisória 1113 de 2022 permite ao INSS dispensar a emissão do parecer conclusivo da perícia médica federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Dessa maneira, o benefício poderá ser liberado ao após o trabalhador apresentar atestado o laudo médico. A medida provisória prevê também a instituição de novas atividades no programa de revisão de benefício por incapacidade com pagamento de tarefas extraordinárias a médicos peritos para reduzir o represamento de processos que dependem de exame médico pericial em benefícios previdenciários e assistenciais. E foi isso mesmo que foi tratar ontem em uma agenda com o presidente do INSS, Guilherme Serrano, o coordenador da bancada maranhense aqui no Congresso Nacional, o deputado Kleber Verde, acompanhado do deputado Vitor Mendes e também do deputado Paulo Marinho. Vamos ouvir o deputado Kleber Verde, o coordenador da bancada, o que disse sobre essa reunião, o que pede melhorias das agências de atendimento do INSS no Estado do Maranhão, também melhores condições de trabalho para os servidores. O INSS nunca foi tão importante para os brasileiros. Esse é um dos maiores patrimônios públicos do Brasil. É um órgão do governo federal que garante, acima de tudo, o direito dos trabalhadores, não só aqueles que contribuem, mas também aqueles que não contribuem. Me refiro, por exemplo, a uma parassistencial dada às pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, não se pode conceber que um órgão como esse, principalmente nesse momento da pandemia que nós estamos passando por ela, que trouxe diversas sequelas, inclusive dentro delas econômicas, nós temos milhares de brasileiros desempregados, quase 14 milhões de brasileiros desempregados. E nós temos aí um contingente de quase, de mais de um milhão de processos de trabalhadores que estão aguardando ansiosamente a confirmação do seu direito. Então, nós fomos e estivemos presentes, inclusive, em uma reunião com o presidente do INSS, com o superintendente regional, que é o de Pernambuco, além também do gerente regional em São Luís. Acompanhado do deputado Paulo Marinho, de Caxias, e também o deputado Vitor Mendes de Pinheiro, que nos trouxeram duas realidades de duas agências que, a exemplo delas, outras também passam por problemas. Então, nós temos que fazer um trabalho, um esforço, inclusive a bancada vai ajudar, eu particularmente como coordenador e, ao mesmo tempo, membro da Comissão de Orçamento, já me coloquei à disposição para trabalhar os recursos necessários para ajudar na recuperação das agências, garantindo ao trabalhador uma qualidade melhor de trabalho e, ao mesmo tempo, colocando ao presidente a importância de fazermos mutirões para garantir, acima de tudo, o quê? Acabar com o repressamento ou diminuí-lo de forma considerável, permitindo que as pessoas possam ter a sua aposentadoria, ter a sua pensão, o seu auxílio-doença, o seu seguro-defesa, no caso do pescador garantido, ou seja, são rendas tão necessárias e importantes nesse momento, principalmente agora. E é um dinheiro que vai circular no Estado, ou seja, move a economia. Portanto, nós vamos fazer um apelo para que nós possamos ter uma resposta imediata do órgão no tocante à solução desses problemas que nós entendemos que se faz necessário e nós nos colocamos à disposição. Lembrando que os servidores do INSS estão em greve ainda e reivindicando o reajuste de 19,99% e realização de concurso para mais de 3 mil cargos na área de perícia médica. O ministro da Previdência, Luiz Carlos, tem que vir aqui à Câmara Federal prestar esclarecimento sobre essa greve dos servidores do INSS. O prazo para ele vir se explicar aos deputados é até o dia 31 de maio. Valeu, Nildo Costa, obrigado. A reportagem direta de Brasília, né? O INSS é um órgão muito importante porque as pessoas precisam. Às vezes é para uma simples aposentadoria e às vezes é para se manter ali recebendo um benefício, né? Porque não está podendo trabalhar. Então é muito importante que se consiga fazer funcionar, né? Parar de ter greves porque a população não aguenta mais isso. Tem que trabalhar e tem que fazer funcionar. E no próximo bloco você vai ver eleições 2022. O site da Justiça Eleitoral traz esclarecimento sobre informações falsas nas eleições. E ainda, estudantes de Passo do Miá participam do projeto Vem para o Espaço, já já, aqui no Comunidade Urgente.